Judgment, Valkyrie, Zenith, Quake, Dash, Go! Contra Union Achilles, Convert, Extend, Plus, Ritz. Dependency, Presence, Corrupção e Regulada, Sequestra, Projeto do Cascari, Coge, Hern, Storage, Columpe, Coge, Set, Quake, Gas, Composita, Projeto do Cascari, Coge, Set, Quake, Capone, Coge, Set, Quake, 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 Set, Quake. pra que é hypersphere não é mesmo? pra que é uma espécieza Cara, não tem o que dizer dessa batalha, foi insana E aí, curtiu? O Aquiles dá ataques muito fortes, mas o Drago Valkyrie também capricha muito nos ataques As batalhas são extremamente rápidas porque eles não tem tanta resistência assim Mas eu espero que você tenha curtido Não esquece de deixar um gostei e até a próxima Tchau, tchau